Olá, depois de uma pequena pausa, Santa Catarina em cena está de volta aqui na tela da RBS TV. Hoje o programa fala de uma época em que o nosso estado tinha a maior participação política nacional de todos os tempos. Vamos conhecer agora um pouco da vida de Jorge Lacerda. A origem, a formação dele como jornalista e mais tarde o político. Um catarinense brilhante que teve a vida interrompida por um desastre de avião 50 anos atrás. Acompanhe agora um filme histórico para ser contado às novas gerações. Chega o novo governador de Santa Catarina, Sr. Jorge Lacerda, a Assembleia Legislativa, onde prestou o juramento na solenidade de posse. O destino de Santa Catarina está agora nas mãos do governador Lacerda. No palácio do governo, momentos após, teve lugar a transmissão do cargo pelo ex-governador Irineu Bornhausen, perante figuras de destaque do cenário político nacional. O governador Jorge Lacerda agradeceu aos que nele confiam. Foi um dos políticos que mais marcou a história de Santa Catarina. Um homem que já entendia que a energia seria fundamental para o nosso desenvolvimento. É dele a iniciativa de termos uma usina térmica no sul de Santa Catarina. Nós, de Santa Catarina, perdemos um homem de uma capacidade intelectual raríssima, e que realmente acho que engrandecia a cultura catarinense. Teve uma visão de, como governador, ser o primeiro na década de 50 a implantar uma estrada soltada no campo estadual, Itajaí a Blumenau, que leva também o nome de Jorge Lacerda. A vida pública de Jorge Lacerda, tanto legislativa como executiva, foi curta, mas ficou indelevelmente marcada na memória daqueles que com ele, como eu, pude conviver e admirá-lo. Eu respeito pela sua conduta. Ele não se entregou, não foi subserviente, mas também não era um homem irritado, brigou. Ele conseguia harmonizar-se com ele. Ele deixa para todos nós, catarinense, um legado de bondade, de valorização da família. E deixa também, do ponto de vista político, administrativo, econômico, grandes bandeiras para todos nós, catarinenses. Político sério, decente, altruísta e com uma forte base cultural, com uma forte base intelectual. Era um formulador do desenvolvimento. Castelorzo, Grécia, 1913. Castelorzo era de domínio italiano na época. O irmão do meu pai fez a revolução. Ele próprio convidamos os cretenses. E lutaram, levantaram a bandeira grega. O papai era com o menino Jorge Lacerda e a mamãe Anastasia. Casaram e embarcaram para o Brasil. Por causa da revolução, era guerra toda vez lá na Grécia. Todo mundo ia, todos vieram embora. Porque os avós moravam em Paranaguá. E eu tinha uma colônia de gregos lá. Então eles vieram para Paranaguá. E aí se estabeleceram lá. Em 20 de outubro de 1914, nasce Jorge Comínio Lacerda. Registrado assim, numa livre tradução do grego para o brasileiro. Eu tive os filhos todos em Paranaguá, eles me assistiram. Não havia ginásio em Paranaguá. O papai esteve pensando em ir para Foranópolis e foi para Foranópolis. Porque lá tinha o ginásio que tinha a continuação dos estudos dele. Do Metropol para Figueira era residencial. Nós morávamos uma quadra depois do Metropol. E o Jorge também, logo depois da nossa casa. Ele encursou o colégio catarinense aqui, né? Era muito bom, muito rigoroso, o padre jesuíto. Naquele dia eram todos os padres. Jorge era muito inteligente, muito amável, muito educado. O governador Adolfo Konder vai à cidade de Iraí, no Rio Grande do Sul, e manifesta seu apoio ao Getúlio Vargas. Milton Dávila, Heitor Ferrari e Jorge Lacerda mostram-se atentos a essa revolução. Depois ele foi estudar em Curitiba, porque aqui não tinha a faculdade de medicina. Eu sei que o Jorge ingressou no integralismo, primeiro idealista, e achava que o integralismo ia resolver muitos problemas no Brasil. E o deputado Plínio Salgado lidera o movimento integralista. Era formado o integralismo da sua cúpula por grandes intelectuais, como Santiago Dantas, Otávio Faria, Antonias Filho, Cassiano Ricardo e Jorge Lacerda. A parte do integralismo de Deus, Pátria e Família só podia trazer encantos a pessoas como Morão e como Jorge Lacerda, grandes brasileiros, no sentido de querer bem ao seu... Em 1940, Jorge se muda para o Rio de Janeiro e vai trabalhar no Jornal Amanhã. Era um grande jornal, que muito contribuiu para a modernização do jornalismo no Brasil. O Cujacete ficava no edifício à noite, no Rio de Janeiro, na Praça Mauá. Os nomes que vocês puderem imaginar da literatura brasileira conviveram com ele. Escritores como Gilberto Freire, Afonso Arim de Belo Franco. O quinto exemplar do primeiro livro de poesias do Vinícius de Moraes, ele deu ao Jorge Lacerda como dedicatória. Em 1942, Jorge se casa com Quirana Terino, também de descendência grega. Então nós casamos em Paranaguá na casa da minha tia, para a minha avó assistir o casamento. E depois fomos morar no Rio. Após a Segunda Guerra Mundial, a ação integralista brasileira se organiza no Partido de Representação Popular. E Jorge Lacerda se candidata ao cargo de deputado federal. As eleições foram em 2 de dezembro de 1945. Ele não conseguiu fazer uma busca de votos como deveria ser, mas ainda assim teve quase 9 mil votos, mas não se elegeu. Não se elegeu, mas se animou. O governo Dutra fez um projeto muito interessante, que é o suplemento Letras e Artes. Quem fazia era um outro membro da Academia Brasileira de Letras, que a Bici leu, autores e livros. Aí o Jorge adotou, chamou para si, como Letras e Artes, mudou o estilo. Esse suplemento teve o dom de atrair para amanhã, né, outros escritores, como o Otto Maria Carpó, Carlos Duman de Andrade, né, além de Mandel Bandeira, que já colaborava, né, que era ao mesmo tempo uma atmosfera jornalística e uma atmosfera cultural. Que era ligadíssima à Academia Brasileira de Letras. Então na casa do Jorge frequentavam Augusto Federico Schmitt, e Homero e Cássio de Sancho, e Manuel Bandeira. O Cândido Portinari deu um quadro belíssimo de presente para o Jorge Lacerda, porque admirava intelectualmente o Jorge Lacerda. E a hora que havia ali uma divergência ideológica grande entre o Portinari e ele, no entanto, a admiração intelectual brilha imensa. O Letras e Artes era uma coisa aberta, não é? Muito bem, muito bem produzida, muito bem editada. E tudo isso deve ao Jorge Lacerda. Quem era bom, ele dava oportunidade. E ele lançou muitos escritores, pintores. E ele nos ajudou muito, nos apresentando a nomes como Carlos Drummond de Andrade, Oswaldo Guelho, um dos principais ilustradores e gravadores brasileiros. Em 1950, ele é eleito para deputado federal, ele foi o mais votado, ele recebeu quase 18...